Oi pessoal, tudo bom? Continua na série sobre plugins de áudio aqui no canal, a gente tá fazendo uma série de vários plugins, todos os tipos de plugins, compressores, equalizadores, limiters, delay de essers, tudo de áudio para você, tá? A ideia é a gente vai testando junto cada plugin, vendo um pouco da história, da utilidade, tá? Meu nome é David Fontazaro, sou produtor musical e aqui vai ser bem legal no canal. Não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like, comente qualquer dúvida que tiver, a gente vai ver juntos aí, tá? Hoje a gente vai falar de um plugin épico aí no áudio, o CLA76, você conhece, já usou, sabe o que é isso? Vamos lá então. Bom, fazendo um Google, tá? O CLA76 é um plugin da Waves, a gente vai falar dele, o CLA é da Waves, tá? Ele vem do LA76, tá? Então a gente vai ver um pouquinho aqui, tá? Bom, o CLA76 é da Waves, tá? A gente vai tá vendo esse plugin hoje, tem outros plugins que emulam o 7.6 e a gente vai ver hoje da Waves, depois dos outros, tá? Vamos lá, inspirado, vou falar um pouquinho no site, que o site da Waves ele tem duas versões, uma mais cinza, o grey, né? E o black, que é essa outra versão. Inspirado num, numa coisa de alta, é, 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 bom, inspirado em dois modelos famosos nos anos 60, né? Da classe A, é, eles são o 7A, 7,5, tanto o black e quanto o blue, né? O azulzinho quanto o black ali, eles oferecem uma, um ataque super rápido, tá? É, tão rápido quanto 50 milissegundos, tá? Que foi feito nos estúdios, alguns, usado aí em grandes estúdios, tá? É uma lenda como compressor, tá? Muita coisa foi usada pra eles, a gente vai ver aí, algumas, alguns trabalhos aí que foram feitos com eles, é muito bom, tá? Eu indico aonde, vocal é bem legal ele, contrabaixo é bem legal, tá? Guitarras, então ele vai falando um pouquinho aqui, ó, a Waves modelou esse modelo, tá? Bom, é um compressor modelado aqui, no meio dos anos 60, né? É, ataque super rápido, som excelente na bateria, nas baterias, tá? É, exclusivo all control, zero latência e preamp, distorção, distorção preamps. Aqui, diferente do LA2A e 3A que a gente já viu, é, nos outros vídeos, pra você dar uma olhada, ele vai ter input, output, você vai ter o ataque release configurado e o ratio de ataque release. Isso não tinha do 2A e 3A, agora já ganha-se. Aqui, mesma coisa, só muda um pouco o visual dele e o funcionamento interno também muda, legal? Então, vemos aí um pouquinho no site da Waves. O plugin, ele custa, em média, R$ 2,49 e às vezes sai uma promoção que o preço cai um pouquinho, pra R$ 29,00, R$ 30,00 e R$ 9,00. Comprando ele junto com o outro, você acaba tendo desconto no site da Waves, tá? Pra, depois você compra, você vai ter que ter um iLock, aquele dispositivo iLock, tem no vídeo também, pra vocês dar uma olhada e vamos ver ele funcionando. Eu abri o manual dele, pra gente ver um pouquinho mais, antes da gente entrar ali, ó. Então, esse é o manual, o Waves TLA 2A, tá? A gente vai ter aqui, então, input, output, ataque release, ratio de ataque, ratio, né? E aqui, os medidores do viewmeter dele, aqui, mesma coisa do blurry, né? Que ele chama, os azulzinhos, né? Aqui, o logo da Waves. Bom, falar um pouquinho do manual ali, a introdução, então, ele fala o seguinte, ó. Sobre o CLA-76, ele é, foi modelo, modelado, né? É um compressor limiter solid-state, né? É, claro, é fundamental na história da música, então, eles têm, é, é um compressor FET, tá? Field Effect Transistor, então, ele, ele é um compressor FET, já é diferente do CLA, 2A e 3A, tá? Com, é, usa o FET como, é, controle, ganho, controle do device de ganho, tá? Bom, é, 8 mil unidades foi, foram vendidos originalmente, né? É, então, ele passou por 13 revisões, bom, basicamente é isso. Então, o, a Waves pegou lá e modelou dois modelos desses compressores, tá? Então, o que que ele tá dizendo é o seguinte? Bom, venderam 8 mil nessa... Beleza, eu vou continuando. Um, dois, um, dois, três, vai. Então, o que que a gente vê aqui, ó, no perfil do produto, né? O CLA, ele foi, é, modelado, né? Nesse superrenomado modelo, tá? De compressor limiter FET, tá? Então, ele é um Field Effect Transistor, tá? FET, compressor tipo FET, tá? O LA2A e 3A é óptico, tá? Então, ele conta aqui, ó, 8 mil unidades foram feitas originalmente, tá? E existiram 13 revisões dessas unidades, tá? Os lançamentos a cada revisão. Então, a Waves modelou aqui duas revisões que mais foram usadas na história da música. A primeira revisão é a B, tá? Chamada Silver Face Blue Strip, tá? Que é essa faixa azulzinha que tem nele. E esse CLA, devido ao Chris Lord Alge, é um cara que ganhou muito Grammy, fez o 2, fez Green Day. Então, essa revisão dele foi feita em cima do aparelho dele, tá? Então, se você pegar dessas três revisões, muda um pouquinho, um pouquinho da essência do som de cada uma delas. Então, eles pegaram esse modelo B, que ele tem no estúdio dele, e mapearam isso pra fazer todo esse mapeamento. Além disso, fizeram o seguinte, chegaram lá e falaram o seguinte, ó, como você fez a guitarra? Eu fiz assim, ele configurou rate ou ataque, taxa de ganho, taxa de redução, e copiaram isso e colocaram como preset. Então, você consegue, basicamente, replicar um som clássico que ele usou. Claro, não é, isso depende de uma série de coisas, qual o modelo de guitarra usou, amp, como foi a gravação, uma série de coisas. Mas, você consegue aproximar, tá? Com bom ouvido e muito trabalho, você consegue chegar bem próximo, quer dizer, de uma lenda aí da, né? Você pega um álbum clássico do Green Day, realmente, pô, é um som único, né? E é Green Day, né? Ou U2, o que seja. Vamos lá. Então, e outra foi a revisão DLN, que foi uma revisão D, né? A quarta revisão, possivelmente. LN, Low Noise, também chamado como Black Face. Então, a capa dele já era diferente, a embalagem já era mais escura, então, chamada de Black Face aqui. Bom, vou falar um pouquinho aqui. Então, ele vai ter aí todo o mapeamento feito com isso, e ele coloca. Então, a diferença entre as duas unidades varia no quê? Nos ganhos, né? E as constantes de tempo, assim como a THD e reduções de ruído, tá? Eles modelaram até o preamp, quando você aquece o som nele, você coloca mais ganho, eles modelaram, inclusive, isso. Quando você coloca uma guitarra e passa por ele, um contrabaixo, é aquela essência do original mesmo, né? Os defenadores de plugin versus analógico, analógico versus plugin, tá? Hoje, eu diria o seguinte, nós estamos cada vez mais com computadores rodando 64 bits, com uma arquitetura melhor do que os anteriores. Então, cada vez mais os plugins vão se aproximando do real. O real é diferente? É, todo real é diferente, porque, inclusive, não é o mesmo aparelho dele. Quando você compra o seu, é um outro aparelho, você pode ter um ruído diferente, uma tensão elétrica diferente que você esteja usando. Então, realmente, é difícil você assegurar que o analógico seja realmente um igual ao outro também. Então, a gente está falando aqui numa camada limite entre uma simulação e um real. Sempre ou ainda, o real, ele tem algumas coisas que não tem na simulação, principalmente porque ainda a gente está rodando, a gente está trabalhando, hoje, no máximo, 192 bits de processamento. Quando a gente chegar em mega, não terá mais diferença, tá? Então, ainda, hoje a gente usa 44, mas quando a gente chegar em mega, a diferença, basicamente, não vai existir mais. Mas isso vai um tempo e hoje, eu diria assim, para o streaming que a gente está usando hoje nos aparelhos eletrônicos, celulares e tal, está muito parecido, tá? Mas os defensores do analógico, sempre ainda faz sentido o analógico, tá? Quando você puder ter um original, é uma coisa única, né? Então, se você puder ter um original, mas aqui eu estou falando para todo mundo, então vamos pensar todo mundo aí, pelo menos para a grande maioria que pode ter um acesso a um som muito bom, de uma forma mais democrática. Vamos continuando aqui, bom. Então, aqui, falando um pouco da modelagem, vai dar um explicado do Total Harmonic Distortion, Superfast, aqui fala do Attack Time dele, né? De 50 milissegundos, tá? A modelagem dele, um, blá, 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 então ele vai falar estéreo, mono, blá, 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 e mostrar o que a gente já viu, isso a gente já viu nos outros, então eu vou pular, porque nos outros detalhinho um pouquinho mais isso. Vamos ver na prática? Isso é importante, tá? Vamos lá, CLA 7.6 na prática. Então, vamos lá. Trazer um extra nesse vídeo, tá? Apesar de a gente estar falando da Waves, o CLA 7.6, vou falar do originalzão, tá? O original é da Universal Audio 11.7.6, tá? Então, vou trazer um pouquinho aqui, a página até da UA, mas falando um pouquinho dele, tá? O 11.7.6 é um compressor FET, tá? Ele foi colocado à venda em 67 por 489 dólares, tá? Então, é um compressor FET, Field Effect Transistor, FET, tá? Então, a gente tem aí, basicamente, o 11.7.6, que é esse cara que deu origem ao CLA, né? Que, basicamente, é em cima dele que foi modelado. Então, quando a gente vê aquela, essa daqui, ó, tá? Apesar de não estar falando no manual, é basicamente essa modelagem, tá? O CLA é baseado nessa modelagem, tá? Então, aqui vai falar um pouquinho, esse aqui é o site da UA, né? Que é, mais ou menos, como era na época, né? Que ele foi feito, né? Aqui, ó, ele é aberto. Então, é realmente analógico, tem toda a parte interna, é um compressor FET aqui, tá? E aqui é o outro que a gente tá vendo ali, que é o Black, né? Que é aquele 11.7.6, LN, Low Noise, que é o Refusion D. Então, esse é o originalzão, tá? Que deu origem ao 7.6, né? Então, o originalzão é da Universal Audio 11.7.6, tá? Então, eu queria colocar isso extra, porque, apesar de não estar falando aqui no manual, ó, 11.7.6 não está falando, mas é esse cara aqui, ó, o... Tá falando da revisão D, ó, que a gente viu no outro item, tá? Eu só trouxe pra ilustrar, depois a gente vai falar de outro... Aqui é o outro fabricante, tá? Que é o cara que fez o originalzão, tá? Eu não vou... Como a gente tá falando da Waves, vamos mantendo a Waves, mas é... Eu queria passar um pouco da história pra vocês, tá? A Waves é a 11.7... A CLA 7.6 é o 11.7.6 da Universal Audio, tá? Então, fechando aqui, depois a gente continua. Vamos ver na prática agora? Então, vamos lá. Eu tenho um violão aqui, tá? Essa primeira trilha é um violão, que eu gravei... Tô gravando uma trilha bem básica, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar ele, aqui é um violão, né? Eu vou ter aqui, basicamente, ele puro... Vamos ouvir ele puro pra gente ver juntos, ó. Aqui, ó. Esse é o violão. Então, é... Eu tô entrando aqui, Waves, 11.7.6... Aqui, você vai ter input, né? Aqui é sinal de entrada... De zero a... De infinito, né? Menos infinito a zero. Então, aqui é negativo, né? Menos infinito, zero entrada. E zero, 100% de entrada. Aqui, você vai ter output. Entrada para menos infinito, né? De zero a alguma coisa. Ataque. Aqui, a gente viu que o ataque é bem rápido. 50 milissegundos, né? Então, você pode configurar... Aqui, ó. O ataque. E aqui, o release. Então, você pode... Releases rápidos ou lentos, tá? E a taxa de compressão. 4 para 1, 8 para 1, 12 para 1, 20 para 1, tá? Ground input, output... Tudo básico, né? Mas ele já tem muito mais do que o LA2A e 3A. Então, vou ver na prática. Como eu tô vendo o Waves, eu vou usar a configuração do Chris Lord Auge mesmo. Do estúdio dele. Eu tô no Acoustic Guitar, ó. Vou aplicar aqui, ó. Com ele agora, hein? Sem ele. Com ele. Então, pra guitarra acústica, ele usa um ataque aqui de 3,5 e um release de 6, tá? Um release mais lento e um ataque de 3,5. Nem rápido, nem lento. E input, output. Claro, na sua guitarra, na sua gravação, você vê o que você gosta, né? Ó, eu gostaria assim, ó. Beleza? Vimos a guitarra. Vamos agora... Aqui é o violão de aço, tá? Acústico. Vamos ver na voz. Mesma coisa. Se ele é a 76, mono, né? Vocal sem ele. Aqui é um vocal bem guia, tá? Esse vocal sem ele, ó. A noite me chama pra rua, a vida não para. Aqui você vai ter uma série de presets, ó. No caso, vocal. Esse vocal, esse vocal do Black, tá, ó. Vocal, mesma coisa. 3,5 de ataque. Release 7. Bem lento o release. E saio para te encontrar. 4 para 1. Depois tem alguns presets também, ó. Rock, my vocal, por exemplo. O que ele fez? Ele já jogou um ataque de 4. E o release mantém alto. Só que ele tá sem compressão aqui, ó. A noite começou. Milhares de estrelas. Bom, então é isso. E aqui você vai ter as configurações do Blue, né? Então, a partir daqui, ó. Já entra a configuração do Blue. Então, você vai ter aqui, ó. Kick, snare, mais setup pra bateria, né? Guitarra, guitarra acústica, vocal, blá, blá, blá. E aqui você vai ter vocal também no Blue. Já muda o skin também, tá vendo? Esse Blue aqui lá que a gente viu dá um lá, né? A circular por mim, a noite não tem fim. Já fica diferente mesmo o som, tá? Esse Revision D, o som é diferente do outro. Então, aí é questão de escolha. Cada música pede uma compressão diferente. Depende do seu estilo que você tá fazendo, como você tá fazendo. Pessoal de funk já usa esse, usa o 2A. Depende de cada caso, tá? Mas aí é questão de experiência e tempo. Eu queria mostrar aqui, na prática, ver o negócio funcionando, ó. A noite não tem fim. Tá vendo? Eu posso aumentar. Vou mudar o ataque. A noite não tem fim. Agora o ataque super. A noite me chama pra rua. Ó, tá aqui bem lento, ó. A vida não para. Tá vendo? Bom, vocal vimos, agora vamos pra contrabaixo. Olha que legal, tá? O ponto é o seguinte, alguns estúdios no passado tinham um ou outro, tá? Então, eu vou colocar 7,5. Então, acabavam usando mais do que tinha, né? No passado. Hoje, a gente tem a possibilidade aí de ter vários tipos de gostos, né? De distorções diferentes. Então, agora a gente vai ver contrabaixo, tá? Olhando aqui, ó. Então, eu tô aqui, ó. Contrabaixo. É, no... Primeiro no black key, tá? Esse black key aqui. Ó, sem ele. Sem o 7,6. Se ele é a 7,6. Ó como tá baixo. Com ele. Ataque de 4, tá? Release de 6. Agora eu vou jogar uma outra configuração de baixo, do Blu-ray. Do bluzinho, né? Aqui, ó. Ó, gostoso ficou. Cada questão é diferente, tá? Você escolhe aí. Não tem uma... Tá? Uma coisa interessante, ó. É que você... Você pode, por exemplo, no estéreo, aplicar aqui as configurações. Mudar o setup aqui também. Tá só mostrando um pouquinho ele funcionando. E aqui, ó. É revisão. Você pode mudar mesmo aquela configuração. Mudar a revisão, ó. Aqui você pode até ver, ó. Eu vou só mostrar pra vocês verem. Por trás, ó. Por trás eles são esses controles aqui, ó. Input. Output. Attack. Release. Ratio. Analóg. Tá? Blue. Esses são os controles que ele usa, tá? Eu vou colocar mais bonitos aqui. Só pra gente ter uma ideia de como ele... É por... É. Então é isso daí, ó. Você pode aumentar a rate ou brincar à vontade. Porque cada instrumento vai pedir a sua configuração, tá? A gente aqui tá só testando ele. Então é isso, tá? É... Dá pra usar em guitarra, dá pra usar em bateria. É... Eu tenho uma bateria bem básica aqui, ó. Vou só dar um exemplo. Ele... Aqui, ó. Aqui já tem... Na verdade é uma... É uma bateria um pouquinho pronta, mas eu vou jogar ele no final aqui. Não é individual... Não é ideal fazer isso, tá? Mas só pra vocês verem ele... Ele aumentando essa bateria, ó. Ó. No caso, o ideal seria o quê? É... No caso dele, tá? O ideal seria... A gente pegar e... Pra cada... Pra cada... Aqui, no caso, como a gente tá trabalhando no estéreo, a gente vai acertar... Quick, Kick, Caixa... Ou... Tô vendo aqui. Room, por exemplo. Room, é... Rock My Room, por exemplo. Aqui é ambiência, baixo, mas, ó. Só o canal direito e só o canal esquerdo, ó. Então, ao invés de usar aqui, ó. Eu uso aqui, ó. Olha a diferença. Aqui, ó. Você pode ter uma visão espacial, ó. Com ele, sem ele. Com ele. Estéreo, mid-size. Depois a gente vai ver um pouco mais. Só pra mostrar um pouquinho mais. No couple, você vai... No couple, você vai aplicar o mesmo pro left-right. Então, por exemplo, se eu mexer aqui, ó. No right, já tá alterado, ó. Mas não é muito indicado pra isso que eu tô fazendo, tá? Pra essa bateria. Ideal só pra aqui, só pra cada pedacinho da bateria, tá? Mas só pra vocês verem um pouquinho como ele já faz algumas alterações. Então, beleza? Aí, hoje, nós vimos o CLA 7,6, tá? Da Waves, é o 11,7,6. Então, espero que vocês tenham gostado aí. É bem legal o som dele. Indicaria ele bastante pra vocal. Junto com o 2A, se vocês gostam. Indicaria ele pra baixo, que é bem legal. Também, junto com o 3A. Junto, não. Ele ou o 3A, mas isso é questão de gosto, né? Aí, é questão de... Dependendo do trabalho que vocês estão fazendo. Mas é um compressor clássico aí. 11,7,6 ou CLA 7,6. Espero que tenham gostado. Não sei se é novo aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Meu nome é David Montazaro. Sou produtor musical. E aqui no canal tem muita coisa de música. A gente tá entrando agora em série mais técnica mesmo. Espero que tenham gostado. E um ótimo dia a todos aí. E amanhã é vídeo novo, tá? Fica ligado. Que agora a gente vai começar a ver mais coisas aí, tá? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.